Que recebeu mais de 58% das declarações de imposto de renda do ano de 2022. Era pra terminar no mês passado, teve um mês a mais, que agora é maio, e agora tá chegando nos últimos dias. É, falta bastante ainda, hein, rapaz? Quase 40%. Reportagem com você, Thaís. O prazo pra declaração do imposto de renda está chegando ao fim, né, no final do mês de maio, teremos aí o prazo final. Mas nem todo mundo procurou. Foi prorrogado o prazo, mas como muitos bons brasileiros também prorrogaram a declaração. Eu vou conversar com o Marcos Vandeleide Souza, da Receita Federal, que vai falar pra gente desses números. Ainda estão aquém do esperado pra essa época, não é, Marcos? Bom dia, Thaís. Bom dia, telespectadores. Sim, foi prorrogado, o prazo era 30 de abril, foi prorrogado pra 31 de maio, né. Na evolução, a gente não tem como fazer um parâmetro com os anos anteriores por conta da Covid, né. Mas, assim, esperávamos que já estivesse mais avançado. Agora, por exemplo, no Estado, está uma média aí de um pouco acima do... mais da metade das declarações foram feitas, mas ainda é um número, é um percentual ainda que preocupa. É, considerando que faltam menos de duas semanas pro final do prazo, realmente preocupa, porque pode haver no final do... nos últimos dias um congestionamento do site, uma dificuldade de transmissão. Então, a gente orienta o contribuinte que antecipe, que busque, não deixe pra última hora, faça a declaração e faça a transmissão da declaração, não deixe pro último dia. No Paraná, nós já temos 67,6... perdão, 66,46%. No Brasil, 67,79% das declarações esperadas. E aqui em Maringá, 61,47%. Estamos aquém do Paraná e do Brasil. Agora, me diz uma coisa, Marcos, no que pode implicar a pessoa que não fizer a declaração do imposto de renda? Porque, por muitas vezes, ela pensa, ah, eu vou deixar, não vou atrás disso. E ela pode se complicar. Em geral, o Ponto Pente apresenta a declaração do imposto de renda, ainda que em atraso. No caso de apresentação da declaração em atraso, a multa, né, uma multa mínima de R$ 65,74, mas ela pode chegar a 20% do imposto devido. Então, é alguma coisa significativa, né? O ideal é que o contribuinte apresente e apresente no prazo. Então, quem ainda não fez, deve procurar fazer o quanto antes, ou um contador, ou tentar fazer aquela... Muita gente tem aquela forma mais simples, né, de fazer, que não é nada difícil também, né, Marcos? Sim, e a Receita Federal tem disponibilizado a declaração pré-preenchida. O contribuinte, ele pode entrar no site da Receita, ou nos aplicativos, né, e fazer a declaração pré-preenchida. Então, todas aquelas informações que a Receita já detém sobre o contribuinte, é oferecida para ele. Então, estamos simplificando a apresentação da declaração. Então, não há motivo para não apresentar ou apresentar em atraso. Então, ainda até 31 de maio, há possibilidade de fazer sem a multa? Sim, 31 de maio é o prazo limite, né, até as 23 horas e 59 minutos, 59 segundos do dia 31 de maio. Enquanto a gente pode apresentar a declaração sem multa por atraso da entrega. E procurar fazer o quanto antes para não ter problema também de congestionamento. Exato, né, porque se deixa para a última hora e há um congestionamento no site, aí não há previsão de suavizar a multa, né, por conta disso. Então, o quanto a gente procura apresentar o prazo mais, o antes possível, né, para evitar esses problemas de última hora. Tá certo, Marcos. Muito obrigada pelas informações. Bom, eu já fiz minha declaração. Eu já me antecipei aí, porque achava que o prazo seria em abril. E agora, e você? Você conseguiu fazer já a sua declaração do imposto de renda? Se não, corre, hein? O prazo está acabando. Tá, e você já fez a declaração sua de imposto de renda? Eu tenho a contadora que cuida da minha empresa, né, né, Sirlene, lá do Panorama, do escritório Panorama lá de Sarandia. É a Sirlene que cuida da minha empresa, da parte do contábil, e ela que faz a minha declaração de imposto de renda também. Então, você tem até o dia 31 para fazer. Aproveita esse dia que está frio, porque tem muita gente que não fala com os contadores fazer, a própria pessoa que faz. Tá friozinho, pega o computador de barra coberta aí e aproveita e já faz a declaração. Se faltou alguma coisa, você faz a declaração, depois você vai lá e coloca o que faltou, que daí eu acho que é mais fácil. E daí você já coloca ali para a receita. Se deixar para a última hora, no último dia, no último minuto, no último segundo, a pessoa tem dor de cabeça e sempre, todo ano, trava. E olha que esse ano deu mais um mês ainda a mais para a população, né, por causa da pandemia. Então, se você não fez ainda, falta 42% do Maringaense fazer a declaração de imposto de renda. Você está no meio? Então, pode declarar aí que a receita está...